Bom dia, bom dia mesmo de Levila Fetá. Jornalista profissional, bacharel em direito, escritor, administrador de empresa, radialista e general manager em futebol. E é sobre futebol que nós voltamos a falar. Ontem o CUD sentou à mesa com o presidente do Atlético Mineiro e tudo ficou resolvido. É bom lembrar que quem é que nunca errou? Quem nunca errou atira a primeira pedra. E como citei em outros vídeos recentemente, o Vargas errou, o Cuca errou, o Sampaoli errou. E todos, 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 todos foram perdoados, foram desculpados. Principalmente no caso do Vargas, porque, queira ou não, o Vargas faz parte do patrimônio do Atlético Mineiro. Que, dentre poucos dias, será transformado em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O que é o certo? Principalmente pela bela exposição que fez ontem o presidente do Atlético Mineiro. dizendo quem é realmente que está colocando dinheiro para que o Atlético Mineiro continue vivo. E deixou bem claro, aquelas pessoas que ficam criticando, 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 criticando para pior, porque você pode criticar positivamente, né? Vai lá. Vão lá e coloquem o dinheiro. O galo está lá, para qualquer atleticano. Então, parabenizo o presidente, que teve uma atuação belíssima, usou o bom senso, e tudo ficou resolvido. E um detalhe muito importante, que a imprensa ainda não falou, mas que este canal vai falar, é que o CUDE recebeu o documento que ele havia precipitadamente pedido, para dispensa da multa, e ele não usou esse documento. E aí veio, veio a contrariedade de um integrante da emissora do MENI, Rádio Tatiaia, que disse que o CUDE estava já contactado pelo Flamengo. Essa mesma figura, que trabalha na Itatiaia, disse também que o CUDE não ficaria no galo, porque os jogadores não queriam. E ontem, eu rodei aqui a declaração do próprio colega dele de jornalismo na Itatiaia, de que um dos motivos que o senhor presidente concordou também, é que a turma do futebol, a turma que chuta a bola, está muito entrosada com o CUDE, e acredita no trabalho dele. E aí, o CUDE foi realmente desculpado pela diretoria, porque também não pudemos querer encontrar na próxima esquina um treinador com tanta competência como o CUDE. Aqueles que estão ainda desempregados, treinadores desempregados, e que estavam secando, vão continuar desempregados. Porque o CUDE merece toda a atenção. E você, colega, que vai para a arquibancada, você que fica nas redes sociais, que é simpatizante, como eu também sou do Atlético Mineiro, bola para frente. Vamos andar para frente. Vamos andar para frente. Porque tem aqui um pensamento muito interessante. O galo sofre, como todos nós sabemos. As vitórias são sofridas, as conquistas são sofridas. Então, eu vou ler um pensamento aqui, muito interessante para o momento, para vocês. O rio atinge seus objetivos, porque aprendeu a contornar obstáculos. Lá o setor. Então, eu quero dizer para os senhores que esta é a vida do galo. E hoje, jogando contra a equipe gaúcha pela Copa do Brasil, às 9h30 da noite, por favor, esqueçam, torçam, motivem a equipe para que comecemos bem a Copa do Brasil. E olha, aqueles que ficam de plantão nas emissoras de rádio, secando, secando, secando o galo. Ainda mais aqueles que ganham, ganham, de pessoas que ajudam o galo. O recado eu vou dar também. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo. É verdade. Então, a emissora também foi prejudicada porque o seu empregado disse que os jogadores os jogadores estavam contra o poder. E disse mais que o poder estava sendo pretendido pelo Flamengo quando não foi verdade. Quando não é verdade, por quê? Porque o poder tem um documento o poder tem um documento na mão que ele pode sair para ir para onde quiser. Que o galo jogou jogou com ele ou que seja se eles realmente têm boas intenções para continuar trabalhando no nosso projeto do galão ele não vai usar esse documento para ir para clube nenhum. E o poder não ficaria desempregado um dia porque ele tem mercado e tem mercado novo. E aí? Mas eu gostaria imensamente já que já declarei todo mundo sabe quem me conhece sabe que eu sou torcedor do Atlético assim como eu sou simpatizante do Fortaleza porque trabalhei para o Fortaleza fui diretor de futebol do Fortaleza e lá tem o campeonato que graças a Deus eu ajudei bastante e quem quer induvidar ligue para lá para as emissoras e pergunte quem é Lê Vila Fetá. Eu simpatizo com o Fortaleza porque eu morei lá durante 15 anos. mas eu sou mineiro moro em Minas Gerais e sou atlanticano. Então eu gostaria de entender porque que a emissora é do Rubens Benin a Itatiaia e tem e tem radioavistas jornalistas sei lá que ficam ainda martelando torcendo contra o poder quando na verdade não precisa disso para ganhar audiência da torcida do Cruzeiro não precisa a torcida do Cruzeiro ela é esperta ela é inteligente então não precisa fazer esse tipo de teatro teatrinho e quero aqui parabenizar assim como estou criticando duramente meus meus colegas ou colegas radialistas ou jornalistas aí da Itatiaia porque tenho condições para isso porque eu sou mineiro sou atlanticano e não admito isso por outro lado o que eu acho interessante é que os mais novos comentaristas tiveram bom senso e entenderam que o bom para o galo seria a permanência do poder e quero aplaudir uma menina que o nome dela é Nath Fiusa ela sempre teve a sua opinião ela nunca foi atrás de opinião de mais velhos e também tem o outro menino o Edu Panze muito sério analista profundo e ele também foi a favor enquanto que os outros os outros de cabeça branca mas pintam o cabelo o meu o meu o meu é pintado de branco simplesmente forçando a barra assim como esses forçaram a barra para a saída do turco e a volta a volta do cuca é a volta do cuca e aí eles ficaram o ano de 2022 sem saber o que fazer porque queriam a volta a volta do cuca e pé nos fundilhos do turco então eu estou aqui porque eu tenho o direito de criticar e tenho o direito também de elogiar agora eu não vou permitir que eu continue assistindo programas e mais programas não só pelo youtube como pela pela televisão e que as pessoas fiquem teimando em arranjar problemas para o galo eu acho que não é bem assim que a banda toca então vamos vamos fazer uma reciclagem vamos fazer cursos vamos criar exatamente notícias novas e não ficar repisando 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 de forma alguma e mais uma vez eu parabenizo a menina Nath que usa e parabenizo o Edu Panza eles o tempo todo eles foram coerentes o poder tem valor e se porventura os jogadores querem ele deve permanecer ele deve permanecer então eu estou fazendo uma crítica construtiva a emissora do do menino porque não pode de forma alguma ter pessoas que ficam falando falando repisando as mesmas coisas passou passou vamos continuar o galo precisa dar a volta por cima do fracasso que foi em 2022 fracasso esse que teve gente dessa emissora que achou que a troca de turco saindo turco e entrando o cuca seria a salvação da lavoura mas não é bem assim meus amigos minhas amigas vamos hoje para o estádio mineirão e lá vamos torcer torcer bastante os jogadores precisam de apoio e eles vão apoiar muito mais muito mais o poder para que o poder nos dê grandes alegrias porque ele tem condições de dar alegrias e tudo que eu falei aqui está gravado agravado inclusive a SPN também pensou da mesma forma que eu pensei aqui não é bem assim que não tinha realmente interesse do Flamengo em poder e nem os jogadores estavam contra o poder então vamos vamos trabalhar com verdades e mais uma vez parabenizo os jovens da equipe de jornalismo esportivo da Itatiaia até lá bom dia bom dia mesmo de Levil Afetá tchau